E nós voltamos com a Obeliza de hoje, que analisa como foi o ano de 2013. Nós contamos aqui no estúdio com a presença de Aloysio Ruchensky, que é sociólogo, cientista, político e professor de pós-graduação da Unicinos. Também José Luiz Bicadimelo, que é professor de teorias sociológicas e teorias políticas também da Unicinos. E Benedito Tadeu César, que é cientista político e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós falávamos aqui no bloco anterior sobre os pactos sociais sugeridos pela presidenta Dilma. Outro pacto que foi gerado em função das manifestações de 2013 prometia melhoria no sistema de saúde do país. E eu pergunto ao senhor professor Aloysio, uma das iniciativas propostas foi a contratação de médicos estrangeiros, que foi um projeto bastante criticado aqui no país, mas que já começa a dar resultados positivos. E pergunto, por que esse projeto foi muito criticado e o quanto a saúde já ganhou com estes novos profissionais que estão atendendo as áreas mais desabastecidas? Eu diria que em primeiro lugar eu preciso perguntar quem critica o programa Mais Médicos. Isso é fundamental. Porque ele tem um foco específico de onde procede essa crítica, especialmente a classe médica, que tem toda uma pretensão e se alvora a defesa do mercado de trabalho para o contingente de médicos formados. Eles não só criticam mais médicos, mas eles também criticam, por exemplo, a criação de novas escolas de medicina ou cursos de medicina no Brasil e lá fora. Então existe um foco amplo de crítica em relação à possibilidade de democratizar o mercado de trabalho dos professores na área da medicina. Eu diria que o impacto social do Mais Médicos é exatamente tentar desestabilizar um setor que é muito rígido na defesa intransigente do emprego e do status que tem o setor médico. Veja que a grande maioria dos médicos hoje não quer trabalhar em uma área que seja social, por exemplo, da saúde da família, onde mais faltam médicos, seja que atende exatamente a população de periferia ou do interior do país. Então veja que é também uma posição política, não é só a questão da saúde da população que está em questão, é a forma como esse setor se posiciona diante das políticas públicas. que uma das acusações que se faz ao financiamento da saúde é que não há recursos. É claro que os recursos poderiam ser muito mais vantajosos, mas se a gente observar o que ganham os profissionais liberais ou os profissionais formados nas universidades no Brasil de hoje, podemos dizer que o setor médico é dos qualificados e dos, vamos dizer assim, que tem a melhor posição financeira na sociedade brasileira. Então, portanto, a crítica ao Mais Médicos é também a possibilidade da democratização. Então, você diz, ah, mas vamos democratizar a sociedade brasileira. Precisamos também pensar, esse também é um espaço onde a ausência de democracia se faz muito presente. O que mais nós precisamos na área de saúde, pergunto a vocês dois, agora em 2014, para melhorar, já que é uma reclamação constante da população, falta de vagas nos leitos hospitais, falta de qualidade no atendimento, de mão de obra qualificada também. Bem, retomando onde o Aloysio argumentava, eu acrescentaria que a contratação de recursos humanos e, no caso dos médicos estrangeiros, eles são altamente qualificados. Eu, quando estive em Havana, em 2006, eu tive a oportunidade de ir lá na universidade conversar e perceber o que tem sido a formação, não só dos médicos, mas também a formação de outros profissionais, principalmente no caso com quem eu convivi, em um curto espaço de tempo, foram profissionais da área de comunicação e das áreas de saúde, da medicina em particular. E depois tive a oportunidade de encontrar alguns desses médicos e também colegas da área de comunicação lá na Venezuela. São altamente qualificados. Então, a questão de dizer que os médicos, a maioria dos médicos cubanos, isso não é verdade, todos passaram por medicina comunitária, trabalho tanto em Havana quanto na Venezuela, nos países africanos, todos têm uma experiência internacional e, portanto, quanto a isso, eu não vou entrar na... Agora, não basta, e aí eu concordo, em parte com o setor, com as associações médicas e com qualquer profissional e cidadão desse país, que há necessidade de investimentos na infraestrutura de saúde. Não se faz saúde só com médicos e remédios, quer dizer, é um conjunto de outros profissionais, é um conjunto de equipamentos como forma de descentralizar a pressão sobre as grandes cidades. A ambulância e terapia, infelizmente, é um fato. No nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, que comparado com partes do Brasil, nós temos uma infraestrutura muito melhor de acesso aos serviços de saúde e aos serviços de educação também. Nós temos um problema da concentração em algumas cidades ou em Porto Alegre, da busca por serviços, tanto da medicina privada quanto da medicina pública. Então, os investimentos públicos devem ser feitos na melhoria da infraestrutura. Não há dúvida que nós temos... E eu tive a oportunidade de trabalhar oito anos na Secretaria de Saúde, faz vários anos, depois optei por trabalho na universidade, mas eu acompanhava, sim, aqui nessa cidade de Porto Alegre, situações que permanecem até hoje. Eu vejo 20 anos depois e digo, mas, Bica, tu está vendo aquela unidade, o que se chamava de unidade sanitária, hoje mudou o nome, piorou. E estamos num dos lugares, num dos estados de melhor condição, melhores condições de acesso à saúde. Então, aí sim, há necessidade de investimentos públicos em leitos, construção de hospitais, melhoria dos serviços, contratação de outros profissionais, melhoria dos salários do setor público, porque, senão, nós continuaremos com essa distorção absurda que são os gastos excessivos das famílias com a medicina privada, o que só fortalece aqueles setores que dependem da doença para manter a sua saúde financeira em índices altíssimos. Agora, falando sobre as coisas boas de 2013, a gente falava aqui sobre a geração de emprego e renda. No Rio Grande do Sul, o desemprego na região metropolitana da capital alcançou, em novembro, segundo o IBGE, o menor índice dos últimos 10 anos, com apenas 2,6% da população economicamente ativa, sem ocupação. O que também aconteceu no Brasil e que foi manchete no final de 2013, aqui em Porto Alegre, dos principais jornais. O que isso representa, professor Benedito, e de que forma isso seja um caminho para realmente voltar a estimular o desenvolvimento do país, o crescimento e atrair novos investimentos? Bom, realmente é o menor índice histórico no Brasil e na região metropolitana de Porto Alegre. Isso tem a ver com uma série de coisas, uma delas é a mudança do perfil demográfico, que está diminuindo o ritmo de crescimento da população, então isso pressiona menos a necessidade de aumento de vagas. Ao lado disso, tem o fato de que também cresceu a renda da população. E crescendo a renda da população, você tem menos gente que, como a renda das famílias melhora, tem uma tendência a diminuir o ritmo de busca de emprego. Mas isso não explica tudo. Quer dizer, o fato é que, mesmo que a economia esteja crescendo menos, que ela não está naquele ritmo que se desejaria que ela crescesse, quer dizer, ela continua crescendo. E há um processo de absorção de mão de obra, de segmentos que também historicamente estão fora do mercado de trabalho. Pois é, o IBGE apontou que não faltam vagas de emprego, que, na verdade, as pessoas estão se retirando do mercado de trabalho porque a população está envelhecendo, enfim, acabando e está se retirando. Exatamente. Aquilo que eu disse, quer dizer, ela cresce num ritmo mais lento. Quer dizer, então, a pressão pela abertura de vagas diminui. Isso deve acontecer, na verdade, isso deve ser uma tendência histórica daqui para frente. A tendência futura, tem diminuído e deve diminuir o índice de filhos por família. Então, a gente começa a se aproximar de uma situação que é muito comum na Europa. Veja, mas isso diminui a pressão, mas isso não resolve o problema do emprego. Se resolvesse, nós não tínhamos os altos índices de desemprego na Espanha, na própria França. Quer dizer, quando você tem uma crise econômica, quando há um processo de recessão, aumenta o desemprego. Quer dizer, se a gente mantiver esse processo, esse ritmo de desenvolvimento, de crescimento, mesmo que ele esteja aquém daquilo que a gente considera ideal, o ideal seria que o Brasil estivesse crescendo a 5%, 6% ao ano. Está crescendo a 2%, a 1%, mas isso tem sido suficiente para que a gente viva, na verdade, uma situação de pleno emprego. Isso é muito bom.